Tcharana Marraca das Flores Bagulho louco Fala galera do canal É isso ai, salve salve Dede Tancres Criu na casa Vamos ai representar Estamos no aguardo aqui pra fazer mais uma apresentação Esse é o nosso primeiro vlog do nosso canal Primeiro de vários que vão vir ai E a gente vai estar ai daqui a pouco mostrando Várias paradas que vão rolar hoje ai Dede Tancres Criu é nois Sim É o que? É de mentira Não é não O cara não sai dessa maína Olha essa coneta Ah dinheiro em penca Tem um bocado disso lá em casa Dinheiro em penca Olha um pato afogado Aqui ó Nossa Abigail Jose Admirada com as flores Nunca tinha me visto numa fase tão linda As flores sou eu Giraçóis Esses não são os giraçóis de Van Gogh Atenção ai o grupo de dança Dede Tancres Por favor Valeu pessoal Legal Eu não esquecendo que Dede Tancres Uma fila de festival de flores de Alembra Dede Tancres Dede Tancres Atenção ai que beleza Vamos chegar Pode chegar O pessoal tá no camarote Pode chegar Vamos vir pra cá Que legal Ei Lele Tanc Eu tô chamando a gente Eu ouvi Vai vai de novo Vai de novo Ei baixa a camisa Eu ouvi Oh, 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 oh. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.